O programa Mais Médicos começou em 2013 e contemplou mais de 4 mil municípios, atendendo mais de 63 milhões de brasileiros. Porém, os editais de reposição do programa não foram publicados até o momento. Por isso, a Confederação Nacional de Municípios está pressionando o governo a se posicionar. Diante da situação dos municípios, a Confederação já notificou o Ministério da Saúde duas vezes. O primeiro ofício foi enviado em maio, solicitando a aprovação da medida provisória que prorroga a participação de médicos estrangeiros, a reposição em tempo hábil dos profissionais de saúde e da continuidade do projeto. Em julho, o segundo ofício solicitou novamente a publicação dos editais. Até o momento, foi publicado somente um dos editais. Existem três tipos de profissionais médicos no programa, que são os cooperados, que são os cubanos, os brasileiros, e os intercambistas individuais, que são brasileiros formados no exterior. O único edital publicado até o momento para reposição foi no mês de maio para esses intercambistas individuais. Então, para os médicos cooperados e os brasileiros, até o momento não existe reposição. Não houve a publicação desse edital. É a maior dúvida do gestor, porque é o maior montante dos profissionais que estão nos municípios. Então, eles entram em contato porque eles não sabem o que fazer. Tem município que já tem data para finalizar, para esse médico finalizar o programa 30 de julho. E, até o momento, nós estamos ainda com a tramitação de uma medida provisória que está ligada à liberação desses editais, porque é a medida provisória 723 que vai estender esse programa por mais três anos e que vai dar essa autorização de que esses médicos cooperados permaneçam por mais três anos no país para exercer esse programa. Sem esses profissionais, os municípios não teriam condições de manter, principalmente na parte financeira. Primeiro porque eles teriam que fazer uma contratação emergencial de urgência para que esses profissionais iniciem na atenção básica para um resto de ano, em um ano de fim de mandato, no qual ainda não tem recursos nem no orçamento para pagamento desse profissional. E a CNM, ela defende a aprovação dessa medida provisória, até porque, mesmo sendo um programa temporário criado para ser provisório, para que todos os municípios conseguissem se manter ou criar sua política de atenção básica local. Isso não foi possível até o momento. E, na situação que nós estamos vivendo, principalmente na parte financeira, nessa crise financeira, os municípios não têm condições de arcar com esses profissionais. De forma nenhuma.